Pergunta 453 As pessoas dotadas de segunda vista sempre têm consciência que a possuem? Resposta, nem sempre. Considerando isso ser uma coisa perfeitamente natural E muitos creem que se nada observasse o que se passa consigo Todos verificariam que são como eles Então são pessoas que às vezes acham que isso acontece com todo mundo Dependendo da situação vai dizer que é o Espírito Santo Vai dizer que é isso, vai dizer que é aquilo Às vezes é apenas um pressentimento, às vezes é uma visão mesmo Então isso também acontece bastante No sentido de que algumas pessoas nem sabem Quantas e quantas pessoas eram médiuns Sabemos que todos por definição somos médiuns Então em todas as religiões, em todas as épocas Em todas as sociedades Tiveram pessoas dotadas de faculdades mediúnicas Dentro dessas faculdades mediúnicas Temos a dupla vista Então tem pessoas que têm e nem sabem Elas interpretam de outra forma Ou acham que isso acontece com todo mundo Isso também é uma questão muito interessante De entender Tratar a vida como vida A vida de forma universal E não Só os médiuns espíritas é que têm a dupla vista Os médiuns espíritas são seres humanos Iguais a todos os outros seres humanos O que é isso?